Isso nada mais é, e essa nota pontual vem ajudar nessa forma, porque eu tenho certeza absoluta, e vocês devem ter número disso, que a nota pontual está forçando as pessoas a pedir nota fiscal que antes não pediam. É isso. Então assim, e o programa em si é fantástico, porque eu não vou pedir nota por pedir. Porque quantas vezes as pessoas da minha empresa compram a nota com algum material e ela vai embora, sai o companheiro, ei, eu sou companheiro, quero não, quero não. Então assim, quantas empresas tiram nota? Porque eu já vi em várias empresas, eu vou comprar em vários segmentos, que você compra e se você não pedir a nota, a nota não sai, certo? A cultura, né? A cultura, isso. Mas quando você tem um programa desse que você vai comprar e que vai trocar por produto, então assim, todas as pessoas querem trocar por produto. Então, isso é uma coisa fantástica do programa e que vai nos ajudar, inclusive, a fazer com que aquelas pessoas que não têm a condição de comprar a camisa, ele vai ter a oportunidade de ter uma camisa oficial no seu corpo de coração. Assim, fantástico.